Domingo no Fantástico, Xuxa, o dia a dia, os planos e as confidências da Rainha dos Baixinhos cada vez mais internacional. Fantástico, domingo, oito da noite. Oferecimento Poupança Bamelinos, pra começar de novo, escolha o lugar certo. Duas da tarde, o alto astral da Nossa Rainha, fazendo a festa no Planeta Xuxa. Quatro horas, as mil faces do humor de Tom Cavalcante, no Megatom. E quinze para as cinco, as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Neste domingo, a alegria tá no ar com os sucessos de El-chan, Araqueto, Simone e Chitãozinho e Chororó. Pra vocês! A emoção vai invadir a sua casa com o quadro Sonho de Transformação. Você realizou o meu sonho! Tem Franciele Freduzeschi, Daniela Sicarelli e a Nossa Rainha Rindo à Toa, com o cantor Tato do Falamansa. Você já falhou na hora H. E vai rolar o maior forrozão pra esquentar essa galera. Neste domingo, duas da tarde, Planeta Xuxa. Esse planeta vai ser inesquecível. Com papo, com alegria, mas com clima de despedida. Você vai curtir os momentos mais emocionantes que rolaram por aqui. Não dá pra tirar nem do coração nem da cabeça. As grandes atrações, os astros e as estrelas que brilharam nesse planeta e fizeram a festa ao lado da Nossa Rainha. Nós estamos aqui nesse clima de alegria e energia por você e pra você. Neste domingo, duas e meia da tarde, Planeta Xuxa. Abril, vem com tudo na Globo. Hoje, a TV Xuxa entra no ar com música, brincadeiras, incríveis historinhas e toda a energia da Nossa Rainha. Muitos beijos no seu coração. A animação tá garantida com a estreia de Rugrats Crescidos. Eles ficaram maiores e as confusões também. Tem ainda as aventuras de Zentrix, uma turma que não tem medo do perigo. E a diversão não para com Beyblade. Hoje, 10 da manhã, entre em sintonia com a TV Xuxa.